E aí, seus batalhas de surpresa na aldeia, suave moleque! Meu nome é Guilherme13, madafuck, vai começar aqui um react trazendo aí, Thiago, disfarce! Vamos ver como é que é que vai tá, uma galera já me pediu essa daqui e tô gravando agora. Tá um calor da bexiga aqui, né não, Julião? Dá um salve aí na rapaziada! Salve aí, família, vamos ver essa aí, que o Thiago, moleque, é a fábrica de hit, né mano? Moleque lança várias. É, mano, o Lázaro é de chefe, é miliano, entre várias outras aí, certo? Vamos que vamos pra cima, já deixa a alta aí para a sincronilha primordial. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue minha playlist, segue a gente aí no Instagram, você já tá ligado no movimento. Demorou? Então, vamos que vamos pra cima. Alto para a sincronilha primordial, salve o Dimi, salve o Robert, 1, 2, 3, e... Que calor, meu irmão! Disfarce, olha essas letras, da hora, hein? Gostei. Tá, pique filme, hein mano, pique cinema. Viola um dado. Já são os dreads. Mentira, não tem nem habilitação ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente merece Mas isso é pouco pra mim Eu quero muito mais pra mim Minha gang em primeiro eu fiz isso pela minha família Eu não fiz só por mim Disfarço minha felicidade longe da maldade Mas perto das notas de cem Tamo na garagem, isso é mó sacanagem Eu não sei se essa mina me faz mal ou bem Portando vintage, eu teço as estrelas Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu vou deixar minha beat bem Assim que eu deixo minha família bem Mais uma noite e minha mente falando comigo Juro que eu tava sozinho Do papo, perdi Mesmo com várias mina do meu lado Eu ainda me sinto sozinho Sigo em busca do sonho Eu agradeço a Deus por ter sido escolhido Faço o hit o dia inteiro Eu tô no estúdio, não tem nem sentido Lutando por todos os irmãos que não tão Mas aqui foram pro paraíso Acende só mais um beck Esquecer meus problemas, é disso que eu preciso É disso que eu preciso É que eu não sei se é uma bris Ouço isso tudo é real Esse sorriso no rosto Não esconde que a nossa vida tá um caos Ela é meu zé de refúgio Toda noite, eu tô normal A fama não tem sentido Se não tem você no final Desfarço minha felicidade Longe da maldade Mas perto das notas de sangue Calma na garagem Isso é mó sacanagem Eu não sei se essa mina Me faz mal ou bem Portando vintage Eu teço as estrelas Assim que eu vou deixar Minha beat bem Assim que eu vou deixar Minha beat bem Assim que eu deixo Minha família bem Mano, que clipão, hein tio Foi foda mesmo Nossa, mano O figurino, essa blusa Eu achei mó chave também, mano Caralho É como se fosse uma história Antiga assim, né mano Sim, mano O carro, a câmera lá Antiga Sim, caralho, mano Muito foda, mano Eita porra, velho Foi muito bem Clipão O som da hora, mano Achei o som da hora Assim, tá ligado O som bem feito, tá ligado Mano, achei o som suave Assim, né Já vi outros sons dele Que tem umas pancadas a mais Que me chamou mais atenção Sendo bem sincero assim também Mas o trabalho tá feito Tecnicamente, mano Pesado Todas as vozes bem tratadas Flow ali Bem calma Trazendo o clima do som, meu Eu acho que ele quis Ele conseguiu Transmitir o que ele realmente queria, mano E principalmente esse videoclipe, mano Que foi o que chamou mais atenção pra mim, mano Foi mesmo, mano Tá ligado? A mixagem, a masterização Tá muito boa Instrumental As vozes, tal O refrão também E falando, né Sobre os irmãos Que foram pro paraíso Pá, achei tudo da hora Proposta muito boa Mas esse videoclipe Achei que roubou a cena, aliás Caralho Falta de sacanagem A parte do desenho, mano O bagulho vira pro desenho E depois do desenho Tem a parte dele Dentro do estúdio, mano Onde é Tecnicamente Um ambiente mais escuro Precisa de uma iluminação Melhor, mano E a iluminação Foi impecável A imagem, mano Caralho Começou 2020 5 de janeiro de 2020 Eita, preu 2020 já começa daquele jeito Certo? Thiago é monstro, né? Ele é monstro Nas batalhas No freestyle Moleque desenrola mesmo Quero deixar um salve aí, mano Obviamente pra galera Que trabalhou nesse videoclipe aqui A realização Criativo Gato Preto Direção e roteiro Johan Batista Fotografia Isabelle Guedes Gabriel Laje Animação Lucas Moreira Quebrou muito Color Grade Arthur Abreu Mano Color Grade Chegou Foda Produtor Ivan Araújo Produtora de moda Nida Alves Estúdio Guilherme E Bia Pina Mano Guilherme é foda, tio Tá ligado? Muito foda E parabéns aí A toda galera Que trabalhou nisso aqui E também Deixa eu ver o instrumental E é do Kylie Junior Kylie Junior Isso mesmo Mixagem, mano Volpe Beats Mano Satisfação Evolve Quebrou muito Masterização Dares Oficial Mano Caralho O trampo Tá redondo Certo família? Vamos que vamos Espero ver mais sons do Thiago aí E obrigado a todo mundo Que comentou, hein mano Que deu aquele salve E é isso daí Certo? Dá um salve aí, Julião Tamo junto, rapaziada É nóis, hein mano Segue nóis lá no Instagram Se tá ligado Dá aquele salve Dá aquele salve Vamos jogar uma sinuca Porque o Julião perdeu ontem Na sinuca aí, certo? Ele sempre ganha, né mano? Sempre ganha Tipo, é muito bom Mas dessa vez eu ganhei Então vai ser aloprado Então vamos jogar uma sinuca aí, certo? Daquele jeitão Em breve mais reacts Em breve mais análises Tamo junto É nóis É nóis É nóis É nóis